Seja muito bem-vindo, eu sou o Santi, famoso... Famoso não, né? Não famoso, AZ. Seja muito bem-vindo a esse canalzeiro de Fort Nelson Techtrao. E bora pro vídeo, mano. Hoje a gente vai fazer um desafio cabulosíssimo, só pistola. Mas antes de começar o desafio, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aí no canal pra dar aquele help, tá ligado? Que é muito importante pra mim. Peraí, vou ajustar essa câmera, filha da puta. Agora que você já é inscrito e já deixou aquele like, não se esqueça de seguir nas redes sociais pra gente trocar uma ideia e interagir, quem sabe, jogar junto. E, mano, se você ver a foto desse cartão aqui, porque puta que pariu, meu, cada dia que lança uma foto lá no Insta, é, ó... Um estouro, tá ligado? Tá ligado? Um estouro. Então, bora pro vídeo, moleque! Já vai ganhar aqui em Park, que é agradável aquela cidadezinha cabulosa, primeira cidade do Drop que a gente vai conseguir pegar autosloot maneiro e espero conseguir cair numa pistola de prima, porque eu já tô cansado de jogar. E, molecada, não necessariamente eu vou postar uma partida com vitória, eu quero postar uma partida com vitória, obviamente, mas se alguma outra partida sair mais bonita do que a vitória, meu irmão, aí tá cabuloso, entendeu? Porque essa daqui é a vigésima oitava vez em 35 dias que eu já tô tentando fazer esse desafio, tá ligado? E aí não tá rolando muito não, a gente já pegou aqui o chudão. Por que que eu caí no chudão? O que que eu vou fazer com o chudão? Vou tocar um chudão no cara, tipo... Foda, eu não dou sorte no loot. Já tem nego tretando ali na frente. Ai, tem nego aqui comigo. Entro. Nossa, não tem pistola. Acabou. Ui! Ai! Vai na picarota, meu irmão. Vem cá. Ai! Não é possível. Meu querido. Caraca, velho. Tá certo que o carinha é um pouco ruim, molecada, mas foi legal, viu? Caramba. Que isso, velho. O nego tá totalmente Disney. Totalmente Disney, tá ligado? Eita. Serrar umas balitas dessas de pistol, de qualquer outra arma que seja, tá ligado? Ainda vai. Mas assim não. Assim é sacanagem. Tem outro cara ali e a gente não conseguiu a arma. Eu vendo de longe eu não vi que era. Eu tava olhando, tipo, tem uma arma azul ali, mas eu não vi que era a double pistol, sabe? E a gente já pegou a melhor pistola do joguinho, por enquanto, assim, né? Pra curto, combate curto, que é o que a gente vai ter por aqui. Opa. Tá por aí, tigrão. Deixa eu pegar por cima. Ai! Caraca, aí corre, hein? Mais dois ali na frente, ó. Ai, pulou. Os dois pularam. Aí, fio. Tome. Só mais uma. Vamos, querido! Ei! Tcharosca! Tem que respeitar, meu irmão. Tem que respeitar. Me ajuda. Nice, bro. Pistoleta de impulso, usando bala pesada, muito forte o dano dela. Agora a gente vai usar ela aqui nesses próximos segundos da Fight of Nelson, tá ligado? E... A pistoleta aí, verdinha, que finalmente nunca apareceu, né? Agora você aparece aí. Passei em cima de você. E você não deu as caras. Agora eu não vou pegar também não, meu irmão. A gente tá safe. Tamo na saf. Nice, bro! Que tãozeiro ali. Vou pegar não, nem ir. Ah, não compensa, mano. Prefiro ficar com o gás. Vamos ver. Nice, bro! Duas fendinhas, manito. Duas fendinhas. Dá pra gente chegar naquele fight, tá ligado? A gente chega totalmente lá com vida. Aí a gente toma uns pipoco. Aí a gente sai zerado com uma fenda. Aí na hora que o maluco cair de novo pra poder tentar tretar a gente pra poder finalizar aquela parada, a gente usa a fenda de novo e cai na outra fenda, tá ligado? Aí depois a gente vai e cai no jazer que a gente vai tentar, né? Obviamente a gente vai tentar ir andando aí pros lugarzinhos que tem jazer pra gente não ficar pra trás. E assim que vai, mano. É a copia do cabuloso, tá ligado? Não tem falha. É de jazer pra jazer e de fenda pra fenda, sacou? É impossível falhar o bagulho. Sante é o cara. Ele quebra cacto demais. Ele também sabe quebrar a mesa da sua casa. Ele quebra até a árvore. Ele quebra o cacto de novo. Porque ele já ia morrer no deserto. E vai quebrando os cactozinhos. E tem um jazerzinho ali. Ele vai pegar a pedra pra construir. Pra construir. Copa do Tretelds. Opa! Disneyland. Bora nesse maluquinho aí. Não ouviu a gente chegando. Nossa. Ah, não. Ha, ha! Não, ele se deu o dano. A minha sorte foi essa. Ele se deu o dano com a Rocket e tomou tipo 5 do meu bagulhinho, sacou? Por isso que ele acabou morrendo. Quantos estudantes tem aqui? Quantos gloop? Não, mano. Vou ficar com o Mini. Ó. Vai ter fight aqui? Não é possível. Espero que tenha. Tem fight aqui, moleque. Esse loot é novo, é fresquinho e tá ali o autor da parada. Já tomou 8-1. Já lascou aquela balida cabulosa na gente também. Ai, malandro. Isso aí foi vacila, hein, meu irmão. Você acertou isso aí na cagada. Ó. Vem de base. Ai! Pronto. Entrou no sanduíche. Tio AZ já... Já tá naquele naipe do Sanduba, tá ligado? Agora eu vou concentrar aqui. Chega de falar as coisas, porque... O bagulho tá doido. O nego não tá com... Com paciência, não. Tome. Eita. Eita. Não, vai subir, não. Não. Calma, meu querido. Deixa eu tratar com ele aqui primeiro, aí. Calma, meu filho. Fica quietinho na sua... Ai, que cara chato. Você primeiro, só para o desaforo. Não adianta não. Vai tu primeiro. Caralho, meu velho. Eu tô só de pistola, velho. Não posso ficar arriscando, mano. Mas eu quero arriscar, saca? Toma 7, 8 aí na fuça. Mano, tá... Dá ali pra passar a moto aqui em casa hoje, viu? Ah, não. Não é possível correr aí. Toma, maldito L4. Ah, não. O nego vai matar ele, quer ver? Ah, rushou nele. Eu não posso matar um cara, tá ligado? Não posso gerar um maluco que o nego vem e estraga o bagulho. Você vai morrer por causa disso, meu irmão. Você vai morrer por causa disso. Não adianta se esconder nesse bagulhete aí, não. O bagulho tá doido aqui pra você. Já tô puto, já tô com raiva. Você não vai sair leso desse bagulhete, não. Ei, gripe. Quero ver como é que eu vou fazer pra pôr isso nos vídeos. Ainda bem que eu tava mais pra baixo. Quando eu olhei pra câmera, eu tava panguando, tá ligado? Se eu tivesse com a cabeça pra cima da madeira, eu tava fudido. Essa galera sumiu, meu irmão. E tem nego aqui tretando do lado. Mais um santo do Bex pro Henrique X. É isso aí, doido. Vamos lá. Um. Mais uma balita. Oh! Não morreu! Não acredito. Mano, quem confiou que esse cara ia morrer aí no chat? Digita um, tá ligado? Ele ter vivido ali foi... Foi lá, sei lá, velho. Não sei nem explicar o que rolou ali. Ah, esse aí também. Ai, que saco! Tem que acertar quatro de igual agora, é? Joguinho do mal. Ai, mataram ele também. Eu zerei dois e toma na cara, é otário. Ó, conseguimos aquela fight cabulosa aqui no meio de um casulo, tá ligado? Ninguém pega a gente aqui. Ah, mas esse aí... Esse aí tá de sacanelso com a nossa cara, né? O Celso. Nossa! Tome! Saudades HS150 Igor quando era boa, quando valia a pena jogar com ela. Hoje em dia o Fort Nelson falou assim... Vamos pegar uma arma boa, igual todas as outras. Eita, tem nego aqui, eu vou arriscar nem lascando, não perder esse game. Lembro nem o que eu tava falando, mas eu sei que era de arma boa. Ah, é. O Fort Nelson falou, ah, vamos parar essas armas boas aí, porque a galera do console tá se dando muito bem com elas. E não pode, não, tem que ser só PC o bagulho desse negócio aí. Aí eles vão nerfam e tiram, tá ligado? Mas cadê esse pilantra que tava ali recarregando a arma? Eu sei que o Nervo vai morrer pro gás só pra não matar ele. Ah, mas ele vai fazer isso. Não é possível. Bora, meu filho. Ah, não. Tamo voltando de onde eu vim, sacou? Neguinho já tá montando a box ali, você vai ver o que eu vou fazendo. Te falei no início do vídeo que eu sabia onde tava a bombinha de gás. Vou lá pegar ela e vou cavucar a pipoca ali no maluco. O maluco vai morrer ali, tranquilaço, não vai nem ver de onde tomou, tá ligado? Aqui nós jogamos assim. Assim que funciona o sistema do Azeredez a Nelson. Só pegar esse bagulhito aqui, sem ele me ver. Na sussa caladita, tá ligado? Eita. Isso. Tá conseguindo nem a rampa direito, vai pegar coisa na sussa caladita mesmo. Ó. Pimba, pimba. Já tomou aqueles vintão, quarenta, neguinho tá morto. Pode ter certeza que tá morto. Calma, esse aí. Eu devia ter guardado pelo menos uma bombinha de gás, né? Já sentiu aquela hilladexa. Não, eu vou subir, eu vou subir, meu querido. Em você eu vou subir, não adianta. Opa. Quero me arranjo de novo, cadê de impulso? Não. Sobe não, minha filha. Tu trata-se com tanto carinho pra você poder ficar comigo de boa. Você vai querer ficar dando esses traps aí. Aí não rola. Ah, tem mais três caboclo-vivo. O maluco deve estar o... Boró com o dodgy full loot, tá ligado? Eita. O que eu tô falando? Escarzinho, tá ali na Eltz. Vai rolar muito arriscar essa bala, não. Tem que se arriscar, meu irmão, meu irmão. Tô na fight, tô no beco. Neguinho tá ali embaixo. Se tivesse aqui... Só o arco, só o arco já era bastante, mano. Só o arco daqui já tinha deitado pedido arrego. Apesar de que eu jogo mal pra caramba, né? Não sei se eu ia acertar de primeira. But! Eu acho que eu acertaria tranquilo. Ó, já vi o caboclo. Olha só, ela adormecendo, já tomando aquela fight. Cadê esse maluco? Eita! Ah não, meu brother. Tá ganhando? Eita ali só... Só marotando. Só na tigrage. Ah, acho que é nem mim essa parada aí. Não vai afundar não, meu querido. Nossa, 115 de material. Tô lascado, grano. Ó, já vai cair aqui o negócio. Ah, mas Leandro, vai pegar não. Fui! Agora a gente começa aquela comp lá. Que é a comp do momento, tá ligado? É de fenda pra fenda. E o bagulho vai ficando louco assim. Até a gente conseguir aquela fight cabulosa. O neguinho vai até pedir arrego. Ó, já caiu aqui de naipe comigo. E errou o fight. Errou o drop. Então a gente ainda tá com a comp. Eita! Sem matéria. Eita! Ai! Nossa! Aquela fightzera trai que Nelson, tá ligado? Que a gente tem que fazer o bagulho de retox. Tentar me curar aqui. Tentar me curar aqui, né? Nice! Agora a gente deixa os dois se matando ali. E depois a gente vai lá e só dar o último tequinho em cada um, saca? Nossa, o safe tá vindo. Nossa, construíram e me deixaram dando. Ai! Tô sem material, cisco, não para. Ui! Só mais um. Não! Não! Tchau! Tchau!